Há mais de 500 anos que vivemos com o que a Terra nos dá. Adquirimos o saber dos nossos antepassados, partilhado de geração em geração. Descobrimos como lidar com o nosso clima. E do nosso solo fértil, colhemos produtos únicos. Criamos os nossos animais, privilegiando o seu bem-estar, tal como antigamente. Mais do que sustento e alimento, a nossa Terra moldou a identidade de um povo. Um evento que honrou o passado de olhos postos no futuro e na modernidade. A Feira Agrícola Açores. De 17 a 19 de junho, no Parque das Exposições de São Miguel, em Santana. Entrada grátis. Música Música Legenda Adriana Zanotto